Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é o dia da minha prova teórica do DETRAN pra tirar a CNH, tô tirando a categoria B, que é só de carro. E eu não tenho noção de como vai ser, eu vou filmar pra mostrar pra vocês como é, né, pra ajudar a tirar o medo, falar o que eu estudei, o que eu preciso melhorar, dar algumas dicas, assim, conforme o que eu aprendi. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e vem comigo. Olha o meu, se quer o seu café da manhã, se quer o dele, ovo mexido com queijo, o nosso é com presunto e queijo. Opa! Depois do café da manhã, eu vou dar uma revisada agora em tudo e eu vou passar uma maquiagem leve aqui, é o que eu passo todo dia, corretivo, máscara de cílios e um lip tint, enquanto eu vou conversando com vocês. Eu confesso que eu não estudei tanto, gente. Eu poderia ter estudado bem mais e eu não vou dar nenhuma desculpa. Eu tenho 24 anos, vou fazer 25 daqui a dois meses, em agosto, e quando eu fiz 18 anos, eu não tinha condição de tirar a CNH. Também não tinha muito interesse, sabe? Se eu tivesse interesse, eu faria alguma coisa, juntaria o dinheiro pra tirar, né? Tinha várias outras prioridades. Depois que eu mudei aqui pra Goiânia, eu moro em Goiânia, se tornou tudo muito mais cômodo, por quê? Tem o meu esposo, que me leva praticamente a todo lugar, só que ele trabalha em horário comercial, né? E quando eu não podia, me levaria de Uber, então isso aí nunca foi problema. Acontece que agora, com o bebê pequeno, já arrochou e eu me arrependi de não ter tirado. E agora que eu tô grávida de novo, às vezes eu preciso fazer alguns trabalhos na rua, né? Eu sou digital influencer e aí eu levo o Romeu, é super fácil, eu levo na cadeirinha, acoplo no carrinho de bebê e tá tudo certo. Vou de Uber mesmo. Agora, com dois bebês, como eu vou carregar dois bebês conforto, que é pesado? Não tem como. Então eu preciso tirar a CNH mesmo, né? Porque aí a cadeirinha fica no carro, eu desço só com as crianças, é mais fácil. Dá pra levar carrinho também no carro. As aulas teóricas estão sendo online. Então eu tive aí, hoje nove dias, escolhi o período noturno. Que é quando meu bebê já tá dormindo pra fazer, foi bem tranquilo. Só que eu não gostei muito, gente. Sinceramente, meu professor ficava falando que ele era bom, que não sei o quê, não sei o que lá. Mas, sinceramente, eu não gostei. Ele ensinou muito pouco, colocava muito vídeo. E pra piorar ainda, eu já não tava gostando. Ele pegou o Covid e ficou dois dias só colocando vídeo mesmo, sabe? Vídeo antigo, coisa nada a ver. Enfim, não gostei de jeito nenhum. Pesquisando no YouTube, eu achei muito mais conteúdo do que ele passou, sabe? Assim, tanto falado quanto dos vídeos que ele mostrou, gente. Ele mostava vídeo de reportagem, de trânsito. Coisa antiguíssima. Tô tirando pela Escola Cruzeiro do Sul. Até agora eu tô gostando bastante. Eles me deram aqui as apostilas do ano de 2022. Eu não usei tudo. Já tem uns dois dias que eu tô estudando, assim, mais alguma coisa. Estudo uma horinha ou outra. E hoje eu vou focar em fazer simulado. Estudar o que eu ainda tenho dificuldade. Que é mecânica básica, que eu não sei nada. E legislação de trânsito, que é o que mais cai. Agora são 8h20 da manhã. E a minha prova é uma hora da tarde. É pertinho da minha casa. Rovezinho tá aqui com a mamãe. Vou aqui olhar no gabarito. Corrigir alguns simulados desse aqui que eu fiz. Eu fui colocando um ponto de interrogação aqui nos que eu não sabia, tá vendo? Queria dar essa dica aqui pra vocês. Porque eu já errei isso aqui duas vezes. Que são hoje que eu tô corrigindo e tô vendo. Essa placa aqui eu sempre coloco altura máxima permitida. Só que ela não é placa de regulamentação. Na placa de regulamentação, aqui, que ela é a altura máxima permitida. Ela é uma placa, tá vendo? De losângulo. Então ela é a placa de advertência. Então é a altura limitada. Quando é redondinho aqui, vermelha, é permitida. E quando é assim, é limitada. Fica a dica aí em questão de placa. Os dois simulados que eu fiz hoje, um eu errei duas questões e no outro eu errei três. Então eu tô melhorando. Nenenzinho tá chorando aqui. Já vou colocar ele pra dormir, a sonequinha da manhã. Depois eu vou fazer mais um simulado. Vou fazer mais um no celular. Vou colocar aqui pra vocês o aplicativo que eu tô fazendo pelo celular. Depois que ele dormir, já vou começar a lavar a vasilha e preparar o almoço. Já truquei de roupa. Não vi vasilha, fiz almoço. Não deu pra filmar porque tava na correria, vocês entendem, né? Agora falta uma hora pra prova. Eu já tô prontinha. Pertinho aqui da minha casa, como eu disse, eles disseram pra chegar 30 minutos antes. O pessoal da escola disse que a prova é feita no computador. Então não precisa levar a caneta lá, somente o RG original. Não pode ser cópia, tem que ser o original. Vou trocar a fraldinha do Romeu e esperar a hora de ir. Já estamos indo. Foi bom que deu bem na hora de almoço do Murilo. E aí ele tá me levando. Assim, coração palpitando. Mas eu já estou da gravidez normal mesmo. Fui até no médico, fiz exame, eletrocardiograma. Bem antes disso, tá tudo normal. É normal da gravidez mesmo. Só que é ruim com a impressão de que tá apertando aqui o peito e eu não consigo respirar direito, sabe? Eu não tô com medo de reprovar, né? Porque não é possível. Todos os simulados que eu fiz, nenhum eu reprovei. Eu só queria acertar muitas questões, né? Eu não queria, enquanto eu estivesse fazendo a prova, ficar com dúvida em muitas e isso me deixar nervosa. Terminei a prova. Fui aprovada. Graças a Deus errei só uma questão. Vou explicar pra vocês como é. Você coloca a sua digital pra começar. É a tela de um computador. Embaixo, que é onde você coloca a sua digital. E tem como se fosse um teclado. Mas é pequeno assim. Tem A, B, C, D e E. Só que são só questões A, B, C, D. Tem voltar, avançar. E no meio tem finalizar a prova. Lá tem as instruções, né? Pra você começar. É só você clicar em avançar. Você tem 60 minutos. Eu fiz em 22. Tem como você voltar. Tem como você avançar e deixar alguma pro final. E você só finaliza a prova. Quando você aperta em finalizar. E coloca a sua digital. Aí automaticamente já aparece lá. Se você foi aprovado ou reprovado. Quantos acertos e quantos erros. Mas não mostra as questões que você errou.